E aí galera, tudo bem? Aqui é o Redshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Warface mais um Warbox Open, porque o Redinho tá desatualizado. Eu fiquei um bom tempo afastado aí do jogo e dos vídeos. E eu esqueci que a gente tem agora também a Warbox da CRCQB Gold. Acabei ficando sabendo um pouco tarde, então eu vou postar o vídeo hoje para vocês. Beleza, e a gente vai tentar pegar ela, a Gold, né? A Gold, porque o último vídeo foi top, hein? Quem perdeu da FNFAL? Dá uma olhada lá, eu tentando pegar. Será que eu peguei? Não sei, sem spoilers, hein? Para a galera que não viu o vídeo. Tá, vamos lá. Não quero JS, já vou adiantando que eu não quero JS. Talvez a CRCQB é normal. Tem aquele velho esquema, hein? Pegou a Gold, compartilha, peguei a normal, dá o seu like. Quem quiser dar like sem eu tirar a arma também ajuda demais. Vamos começar. Estou com 218. Vamos ver com quanto eu vou gastar. Eu acho que eu vou pegar com 5 caixas. Já tô ficando desumilde, né? Não quero dar spoiler do último vídeo, cara. Não quero. Mas tô ficando meio desumilde aí com essa Warbox aí, easy. Tá easy agora, tá easy, ó. Gold, vai vir Gold, ó. JS Gold. Vai vir só JS. Vai ver só. Eu só tenho 1518 dias de JS. Quase nada, né? Quase nada. Vamos lá. Se eu pegar... Eu acho que eu não tenho a CRCQB normal. Porque é uma arma antiga, para quem não sabe. Para quem é novo no Warface. Foi uma das primeiras armas a chegarem... Nossa, quantos skins, cara. A chegar... Uma das primeiras armas a chegar no Warface. E ela tinha saído por um bom tempo. Ela ficou um bom tempo fora da loja. Depois voltou. Vamos lá. Ih, mano. Tá difícil, hein. Mas ela tá bonita, né, cara? Tá bonita, Gold. Eu achei que ela ficou bonita. Eu já achava uma arma meio top, né? Não é a Chega. Nossa, ela já foi melhor. Eu acho que mexeram nela. No começo do Warface, ela era muito OP. Apesar que também veio depois a XM8 Compact. Então, quebrou ela legal. Mas a cadência dela também... Sempre foi uma coisa boa. 850 de cadência. Qual o alcance dela? 10.5, 77. Tá bom, hein. Vamos lá. Mais 5 caixinhas. E JS Gold, moleque. Ih, já foi um... Um cado de caixa, hein. Já foi um cado. Eu não lembro se eu tenho a JS, cara. É porque tem a J... A JS, não. A CRCQB. Eu tô confundindo com a CRCQB Magma, não tem? Tô confundindo, porque eu acho que eu já tirei a Magma, já. Ih, mano. Tá difícil essa, hein. Tá difícil. Tá difícil. 3 horas, 1 hora. 3 horas, 1 hora. Será que a gente não vai conseguir? Já foi mais de 100k. Ah, eu esqueci no nosso esquema da R11, cara. Pô. Pô. Aqui, ó. R11 aqui, cadê a CRCQB? Já deixa eu me preparar aqui. Tá aqui, ó. Ó. Já vou deixar até aqui no esquema, ó. Entra nessa aqui, sai e entra na CRCQB. Tem que ser rápido. Não, tem que ser rápido. Entra nessa, sai e já compra as caixinhas rápido. Olha o esquema aí da R11 antigo, hein. É a macumba que o Reddinho faz aqui pra poder pegar a arma, hein. Ó, se liga, hein. Nessas cinco... Ó, se liga. Nessas cinco caixas, a gente vai tirar a arma permanente. Nessas cinco caixas. Agora... E... Cuscredo, véi. Cuscredo, véi. Esse Ed tá... Tô ficando com medo de mim mesmo, cara. Tô ficando com medo. Tô ficando com medo. Que isso, véi. Tô ficando vidente, véi. A CRCQB permanente. O seu gostei e compartilhamento ajuda demais ao canal. Obrigado pela força e pelo apoio e comemoração de vocês também. Juntos. Caraca, moleque. Gold ou no gold? Essa é a questão. Cara, depois da... Scar H, que eu peguei Scar H normal. Eu não lembro se foi a gold primeiro ou a normal. Acho que foi a normal primeiro, né. Depois a gold. Que se eu tivesse pegado a gold, eu acho que eu não ia tentar mais pegar a normal, não. Tô gostando do esquema da R11. Tô gostando. Já... Duas vezes, hein. Duas vezes que a R11... Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. Vamos ver se esse esquema é do bom. Entra na R11 radioativa, rápido nessa CRCQB. Vamos lá. Caraca, eu tô vidente, né, véi. Tô vidente. Esse é o primeiro vídeo... Esse é o esquema, moleque. Mais uma permanente. Não, mentira. Mentira. Não, eu tenho que sair de novo. Vamos sair de novo. Entra na R11. Volta. Descobri como pegar arma permanente. Ó, peguei uma... Contrabandista aqui, ó. Faz cinco caixas. Normalmente, na... Dez caixas, pega. Já vem a gold, né, cara? Outro contrabandista. Isso é louco. Está acabando o cash. 29k. E... Não pegamos a gold. Está dando um 9k, hein. Vamos lá. Que isso, véi. Não, vou de novo na R11, cara. A R11 é o point. Tem que ser rápido. O esquema é ser rápido. Se demorar muito, perde o efeito. Ih, vai acabar. Ih, 2k de cash. Vai acabar. E acabou. Vem de mim, gold. Vem. 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 Vem contrabandista. Eu não quero contrabandista, cara. Já tenho 50 dias. Cadê? Um dia e 12 horas de contrabandista. Eu não quero contrabandista. Eu quero a gold. Pô, já que eu já peguei a arma, poderia ser contrabandista da gold, né. Que susto, véi. Ela é meio dourada, assim. Já fiquei meio assustado. Eu acho que deveria ter contrabandista da gold, né. Com certeza a galera ia comprar. Porque a gold é a gold, né, cara. Vamos lá. Essa musiquinha aí. Inventário. Vamos lá ver a CRCQB. 200%, né, cara. É, realmente não tinha. Eu não tinha ela. E ela tá toda arranhada aqui, cara. Tá usada já. Me deram uma CRCQB usada, véi. Aí, ó. Tá toda arranhada. E eu troquei os botões, cara. Aqui, ó. Tá toda arranhada. Tá usada já, pô. Então, esse galera, eu vou ficando por aqui. A CRCQB é uma arma bem rápida de Engie. Bem precisa também. Já, bem precisa, ó. Só segurar o recorde. É muito fácil segurar o recorde dessa arma aqui, mano. Muito easy. Beleza? A gente vai ter gameplay. Esse é o primeiro vídeo de hoje, tá? Que o Redinho trocou de horário. Tô dormindo cedo e tô cheio de sono, cara. Então, pra gravar, jogar com sono, não dá muito certo, não. Amanhã eu gravo a gameplay pra vocês e solto no mesmo dia. Gostei, compartilha, comenta, participa. Obrigado pelo apoio de sempre. Valeu, galera. Fui. É nóis.